Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o vídeo vai estar pesado galera A gente vai estar mexendo no painel, que o vídeo passado a gente pintou o painel e dessa vez a gente vai estar colocando papel contact de madeira no painel Vamos ver como que vai ficar, então galera, bora pro vídeo e eu já peço pra vocês, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Porque isso aí ajuda a gente demais a fortalecer galera, e vamos ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo Então bora pro vídeo I've been thinking about you I've been thinking about I've been thinking about you I've been thinking about you True, true, true True, true I've been thinking about you I've been thinking about you I've been thinking about you A CIDADE NO BRASIL Não está muito momento Mãe fica tão Mãe fica tão Mãe fica tão Amém Tchau, tchau. 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 Tchau.